Mi, deixa eu te perguntar, como é que tá a sua questão? Você fez as pás, você conversou com Ingrid. Não. Não conversou com ela? Tipo assim, quando eu saí, eu conversei. Eu contei pra ela, né, expliquei tudo. Ah, porque primeiro o Tifera vocês gravam e depois que sai. Então quando você voltou de lá, você contou. No primeiro dia que eu peguei o celular, já falei, vou falar. Vou falar, vou falar, vou falar, eu já fiquei louca. Mas assim, eu não tiro a razão dela de nada. Eu faria até pior. Tipo, tudo que ela fizer, eu ainda vou achar pouco. Então assim, eu sei que eu vacilei. Mas aí você pediu, você contou pra ela, pedindo desculpa e tudo mais, e ela não entendeu. Tipo assim, eu acho que ela entendeu, mas não tem sentido a gente ficar junto mais, entendeu? Eu e a Ingrid ficava. A gente começou ficando. E aí depois a gente foi ficando mais amiga, mais tipo... É, né? E aí tipo, meu, não sei... Rola um sentimento ainda, né? Não sei. Mas rolava, tipo, quando você era amiga, mas... Sim. O Brilhão, você é bissexual. Sim. A gente ficava, e aí tipo... Quando eu fui... Nem passou pela minha cabeça acontecer o que aconteceu lá, né? Porque foi um beijo. Ele me beijou, eu tava vendada. Tipo, eu nem vi que era ele. Aí depois, eu não sei o que o outro tinha feito lá pra me irritar. Falei, peraí, que eu sabia que ele não gostava do outro lá, eu falei... Vingativa. Na hora. Vai brincar com uma pessoa vingativa? Aí eu fui lá e dei um beijo nele, mas foi tão rápido também. Não, depois que eu fui pensar que eu fiquei caducando quando ele fez a primeira vez, eu xingava ele, eu falava, olha, você fez isso, fez isso. Aí depois eu fui lá e fiz merda também, mas também é muita cachaça, é bebida, você fica lá com o povo. Aí depois você vai parar pra pensar. Mas já fez a merda também? Não devia ter feito. E aconteceu. Então, tudo que ela fizer, eu ainda vou achar pouco. Não tira razão dela de nada. Eu tenho senso e vergonha na minha cara. E é isso. Mas eu acho que nunca mais vai voltar a ser o que é. A ser como era antes. Nunca. Nunca. Igual eu falei pra vocês, toda ação tem sua reação. Então agora eu que arco com as minhas consequências. Né? Música Música Música